Uma pergunta, você acha que a cidade perdida de Atlântida pode ter sido real? Continua sendo um dos maiores mistérios da história. A lenda começou com Platão, desde a Grécia Antiga, o conto de uma civilização que se formou e prosperou antes da nossa. Atlântida era supostamente uma sociedade altamente tecnológica, muito parecida com os maias. Mas como diz a lenda, devido à ganância do povo, eles foram punidos com um dilúvio que destruiu e submergiu a cidade. Diferentes teorias tentam adivinhar a localização de Atlântida. Algumas afirmam que era no mar Mediterrâneo, outras que está abaixo do Triângulo das Bermudas. Mas como a ciência nos mostrou, Atlântida pode ser apenas uma alegoria para a humanidade. Hoje, você descobrirá várias cidades subaquáticas incríveis das quais nunca ouviu falar. Elas realmente existiram e não são apenas um mito. Número 1. Estamos levando você em uma excursão à cidade subaquática de Baia, que fica na costa da Itália. Conhecida como Las Vegas do Império Romano, Baia era uma cidade turística. A elite romana viajava para lá para se divertir. Imagine um spa ao ar livre. Isso era Baia. Você pode visitar a cidade submersa mergulhando e se aproximar desta magnífica escultura romana perfeitamente preservada. Uma verdadeira maravilha subaquática. Você pode ver os remanescentes de templos e edifícios através de barcos com fundo de vidro. Este é um museu coberto de musgo. É um ninfeu de Cláudio. À sua esquerda, você pode ver uma coleção de estátuas gregas clássicas. Nadando pela Via Herculana, você chegará à Vila Aprótiro. As moradias são casas de estilo italiano. E aqui, você pode admirar pisos de mármore originais. Observe os padrões em preto e branco e as formas surpreendentes que eles fazem. Em seguida, você chegará a Portos Iulios. Aqui é possível ver as estruturas de paredes colapsadas na parte inferior do fundo do mar. Você verá colunas bem preservadas e pisos de calcário. Veja as ruínas dos banhos termais de lacos. Os mosaicos multicoloridos restantes são incríveis. Você verá as peças dos mosaicos em laranja, azul e verde se chegar perto o suficiente. Na Vila Pila de Pisoni, podem ser vistos 25 pilares romanos preservados. Observe os arcos, os afrescos nas proximidades e a magnitude desse tesouro bem guardado. A cidade estava localizada sobre aberturas vulcânicas naturais, então existiam fontes termais para serem desfrutadas à vontade. As pessoas iam pra lá procurando se divertir muito. E quando digo pessoas, quero dizer alguns dos grandes imperadores romanos sobre os quais aprendemos na escola. Nero, Cícero, César. Mas por volta do século oitavo, a luxuosa cidade foi saqueada e então abandonada. Lentamente, o nível da água subiu e a cidade começou a submergir. Número 2 Você está de férias ao largo da costa da Grécia, a 4 horas de Atenas, na Península do Peloponeso, em Pavlopetri. Você tira a poeira do seu snorkel e faz um mergulho livre em um dia ensolarado e brilhante. Há algum tempo mergulhando e você começa a notar padrões no fundo do mar. 4 metros abaixo da superfície, contornos de objetos familiares começam a surgir um por um. À medida que você continua nadando, o que parece ser o contorno de uma cidade inteira emerge diante de seus olhos. Você se pergunta como a água pode ter tomado toda a cidade. As rochas estão perfeitamente alinhadas ao que parece ser a base de um edifício. Nicholas Fleming, um oceanógrafo britânico de férias na Grécia, foi a pessoa que descobriu Pavlopetri. Ele estava documentando os artefatos do fundo do mar. Sua equipe encontrou um local cheio de potes, vasos de armazenamento e ferramentas. Um moinho de pedra, por exemplo, é uma ferramenta usada para moer grãos e transformá-los em farinha. Várias ânforas que ali foram encontradas indicam que esse assentamento datava da Idade do Bronze, a 5.500 anos, quando as pessoas começaram a viver em cidades. Acredita-se que a cidade tenha durado mais de 2.400 anos. Pavlopetri é considerada hoje a cidade submersa mais antiga já encontrada. E é impressionante que não tenha sido uma vila simples. Era uma cidade portuária vibrante, com edifícios construídos em pedra, um mercado, ruas e até praças. Número 3. Vamos continuar nossa exploração e encontrar segredos em outras cidades subaquáticas. Você está mergulhando na costa das ilhas Ryukyu. As águas do Pacífico estão longe de ser suaves. Há uma forte corrente puxando você para o fundo do mar. De repente, você vê uma enorme estrutura graças à luz do sol brilhando no fundo do mar. No começo, parece com as ruínas de Machu Picchu no outro lado do mundo. À medida que se aproxima, você lentamente descobre suas formas. Uma estrutura em forma de pirâmide, arcos, escadas... É algo que poderia facilmente ter sido um palácio ou castelo. Isso também poderia ser um sinal de atividade humana? O que você acabou de ver é conhecido hoje como o Monumento Yonaguni. Também atende pelo nome de Atlântida do Japão. O monumento é do tamanho de cinco campos de futebol e da altura de um edifício de cinco andares. Sua característica mais surpreendente são seus amplos terraços capazes de proporcionar reuniões de multidões. Exploradores e cientistas acreditam que Yonaguni remonta a 10 mil anos atrás. Mas ainda está em debate se é uma estrutura feita pelo homem ou uma formação natural. Para o principal geólogo marinho do Japão, o professor Masaaki Kimura, Yonaguni é a herança de uma civilização perdida. Kimura mergulhou para explorar as ruínas mais de 100 vezes nos últimos 10 anos. De acordo com ele, há sinais claros de atividade humana lá embaixo. A piscina triangular, localizada na superfície do monumento, é um côncavo em forma de triângulo, que é um símbolo histórico das fontes de água da região. Há também uma tartaruga gigante esculpida no lado leste da estrutura. E de acordo com Kimura, as tartarugas têm um significado cultural importante. Várias peças de ferramentas de pedra foram recuperadas do local. Sua idade estimada remonta a 10 mil anos atrás. No entanto, nem todos os cientistas estão convencidos do mesmo. Para muitos, Yonaguni é o resultado de milhares de anos de erosão. O fato de um monumento ser composto de uma rocha maciça os leva a acreditar que não é feito pelo homem. As bordas definidas e as superfícies planas se assemelham a uma ocorrência de formação natural na Irlanda do Norte, conhecida como Calçada dos Gigantes. Uma série de colunas de basalto interligadas se parecem com as ruínas de um palácio, mas são o resultado da atividade vulcânica na região. Bom, fique ligado para mais descobertas subaquáticas. Número 4 A próxima parada da nossa viagem é em uma das cidades subaquáticas mais famosas de hoje, que se transformou em um parque arqueológico subaquático. A cidade de Port Royal, na Jamaica, existe hoje apenas abaixo da superfície, mas em 1692 era uma das cidades mais ricas do hemisfério ocidental. Port Royal era o centro do Império Britânico na época, e uma importante cidade comercial que atraía pessoas de todos os lugares. Também foi o lar de piratas do Caribe da vida real. Na manhã de 7 de junho de 1692, o povo de Port Royal teve um destino diferente do que provavelmente esperava. Os bares e restaurantes radiantes de vida acordaram tremendo. As pessoas foram tiradas da cama com o poder de um grande terremoto, estimado hoje em 7,5 na escala Richter. Um sobrevivente disse ter visto a terra se abrindo e engolindo toda a cidade. O que ele disse pode ser verdade, já que a cidade foi construída principalmente sobre areia. O chão sugou prédios, estradas e todos em cima. Geysers entraram em erupção e, finalmente, ondas tão grandes quanto edifícios de 10 andares atingiram a cidade. Cerca de 33 acres da cidade desapareceram debaixo d'água. E, surpreendentemente, a maior parte de seus restos do século XII está em boas condições, sob 12 metros de água. Arqueólogos encontraram em ruínas, tabernas, salas de armazenamento, cozinhas e edifícios recreativos usados para diversos fins. Também é possível ver uma grande estátua de leão, uma ponte submersa e muitos arcos pitorescos. Número 5. Vamos para a Índia agora? Do lado de fora de sua costa, fica outra maravilha submersa. Um local conhecido como a Cidade Perdida de Cambaya está localizado no Golfo com um nome semelhante. Permaneceu oculto até 2001, quando o Instituto Nacional de Tecnologia Oceânica fez uma avaliação de rotina da água. Com a tecnologia de sonar, que envia uma onda de som para o fundo do mar, eles encontraram algo muito abaixo da superfície. As imagens mostraram formas geométricas bem definidas, espalhadas ao longo de um trecho de 8 quilômetros. Os restos encontrados datam de mais de 9.500 anos atrás, o que significa que essa civilização foi perdida por volta do final da Idade do Gelo. Os detritos recuperados do local incluíam material de construção, cerâmica, miçangas, esculturas e até ossos. Os cientistas discutem se esses artefatos são de fato do local, mas se realmente o são, então a Cidade Perdida de Cambaya seria a civilização mais antiga do mundo.